Dezembro começou e é hora de alerta sobre o câncer de pele. Edmar ficou preocupado depois que o irmão descobriu uma lesão suspeita de câncer de pele. Por isso resolveu se cuidar e veio ser atendido por um dermatologista. O aspecto apareceu no meu rosto e está crescendo muito, então o pessoal comentou que poderia ser câncer de pele. Então eu vim fazer um teste para ver se realmente é o câncer de pele. A iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia para marcar o dezembro laranja aconteceu em 130 pontos espalhados pelo país. Em Divinópolis, o centro oncológico da ACOM ficou movimentado. Vários médicos avaliaram os pacientes, de graça. Nós estamos fazendo a avaliação do paciente, avaliação de toda a pele, na busca de lesões malignas e pré-malignas. Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce conduz a uma chance maior de cura. Então a importância desse mutirão é justamente esse. Anísio trouxe o tio, que é de Tachaiuçu, para ser atendido. Agora, o aposentado de 80 anos vai ser encaminhado para acompanhar as manchas e feridas perto do olho. Nunca é tarde para começar a fazer os exames e se prevenir. Essa é a realidade. Dona Mercedes tem duas irmãs com câncer e perdeu o marido vítima da doença. Ela veio dar uma olhada em algumas manchinhas na pele e sabe a importância da prevenção. Eu estou desconfiando do nariz e do braço, essas manchas esquisitas vermelhas no braço.